O técnico Dorival Júnior coloca Felipe Coutinho no radar da seleção brasileira. Novidades no Botafogo, Flamengo quer os cá. E o presidente Edinaldo Rodrigues fala sobre rebaixamento no Brasileirão ao ser questionado no futebol solidário. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na noite deste domingão, já trazendo as últimas notícias, novidades para você ficar bem atualizado. Mas antes, galera, é claro, eu peço com muita humildade. Se você ainda não se inscreveu no BTB Esportes e está perdendo tempo, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like neste vídeo, pois é muito importante, faz com que a plataforma entenda que o nosso canal, o nosso vídeo é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando para a galera apaixonada pelo futebol. Beleza? Sem mais delongas, vamos aqui às informações. Obrigado a vocês que têm acompanhado diariamente aqui os nossos vídeos. Hoje também o embarque do Botafogo para a Colômbia, o treino aberto do Botafogo também no estádio Nilton Santos. Mas vamos aqui à fala do presidente Edinaldo Rodrigues ao ser questionado sobre o rebaixamento no Brasileirão e a reunião que ele terá com os presidentes dos clubes. Veja bem, rebaixamento não está no... Tudo é possível, todas as conciliações são possíveis. Agora, rebaixamento não está na proposta da CBF e eu acredito também em nenhum clube, porque a gente obedece um calendário e um regulamento da FIFA, é um estatuto da FIFA, da Comebol, o estatuto da CBF. Tem duas leis que o acesso é eminentemente pelos critérios técnicos, tanto a Lei Pelé como a Lei Geral do Esporte. Portanto, teria que mudar a Constituição para não ter rebaixamento. Sim, teremos uma reunião a pedido da Federação Gaúcha com o Juventude, com o Grêmio Internacional antes. Com certeza são os assuntos que envolvem todos os clubes lá do futebol gaúcho, que não são apenas os três clubes, mas envolvem todo o calendário da Federação Gaúcha e a CBF vai ouvi-los e também, aquilo que for possível, nós vamos se contornar. Pode ter nova paralisação? Vai depender amanhã dos clubes, né? A gente vai ouvi-los para que possa, pela parte da CBF, a gente vai buscar uma conciliação que a competição termina dentro do próprio calendário de 2024, 8 de dezembro. Mas aí vai depender muito também do que vai ser tratado com os clubes e nós respeitaremos o posicionamento daqueles que são maioria. Bom, desde já, mais uma vez, parabenizar todos os responsáveis por essa ação, por esse futebol que está acontecendo no Maracanã, em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Parabéns pela iniciativa Toda Ajuda. Bem-vindo, muito bem-vindo nesse momento tão difícil. Bom, galera, vamos falar sobre o Nenê, que também na Zona Mista demonstrou ali a sua torcida pela chegada, pelo acerto do Filipe Coutinho com o Vasco. E as aspas dele foi o seguinte, o jogador Coutinho é sensacional, vai ajudar muito ao Vasco. O Nenê, sempre ali muito solícito, falando com a imprensa, claro, um jogador que foi muito importante na sua passagem pelo Vasco, também demonstrou ali a sua torcida para que haja um acerto, né? Tudo venha se ajustar e essa semana venhamos ter uma boa notícia do anúncio do Filipe Coutinho. Vamos aguardar aí também a rescisão de contrato com o Austin Villa para que tudo venha estar de acordo. Galera, na Zona Mista do Futebol Solidário, Diego Souza também foi questionado, perguntado sobre a chegada do Filipe Coutinho. Acompanhe. Pergunta, o torcedor do Vasco está muito empolgado com essa possível volta do Coutinho. E você já vestiu aquela camisa do Vasco, você é torcedor, pelo menos já falou algumas vezes, você é torcedor do Vasco. Você acha que o Coutinho é um jogador que muda o patamar do Vasco? Eu estou empolgado mesmo. Claro que a gente quer que o Coutinho volte para o Vasco, né? E todo mundo sabe do coração dele. Espero que ele esteja bem à vontade para que isso aconteça, né? Nós, torcedores do Vasco, queremos que ele possa voltar e que ele leve o patamar da equipe e consiga colocar o Vasco no cenário nacional, assim, de buscar realmente os títulos que sempre buscou. Até você estar empolgado? Estou demais, meu filho, então. Muito obrigado. Ainda falando sobre o Filipe Coutinho, né? O assunto ligado aqui ao Vasco, de fato, é o Filipe Coutinho, galera. E o técnico Dorival Júnior, que falou também sobre esse possível acerto, também colocou o jogador no radar da seleção brasileira. É isso mesmo. Vamos aqui às aspas do Dorival. Fico feliz pelo Filipe Coutinho. Tem muita coisa para acontecer. Pode ser muito importante ao clube. É mais um jogador que está em nosso radar pelas qualidades que possui. Disse Dorival Júnior no futebol solidário no Maracanã. Então, galera, o Vasco não está em busca, não está focado em qualquer jogador. Além de ser cria, além de estar aí com 31 anos e pode acertar com o Vasco, está, como ele mesmo disse, né? Todo mundo sabe da minha vontade. Todo mundo já sabe que é a vontade do jogador ajustar ali a base salarial. E, claro, o Vasco hoje seria uma importante vitrine no futebol brasileiro para que o jogador venha retornar à seleção brasileira. Então, muito interessante essa fala aí do técnico Dorival Júnior. E se o Filipe Coutinho está no radar da seleção brasileira? Porque ele é importante para a seleção. Também, obviamente, que é importante para o Vasco. Agora, o que deixou animado, né? O que animou esse domingo aí de muita chuva, de muito frio, foi aí a foto do Coutinho. Aliás, a foto do Lianco nos stories. O zagueiro do Softon Hampton, né? De 27 anos, que está emprestado ao Algarrafa. Inclusive, como nós trouxemos, tem uma boa minutagem pelo clube. É muito amigo do Filipe Coutinho. E esse stories confirma, né? E, é claro, até a brincadeira ali do Edu Canelas, cara. O Edu é demais. Falando o seguinte, o diretor executivo Filipe Coutinho está trabalhando. É isso, galera. É importante, né? Essa relação, esse relacionamento, essa amizade. E os jogadores querem estar juntos, atuando pelo clube. O Lianco, para o setor defensivo, seria, de fato, muito importante. Um jogador que já passou também pela seleção brasileira. Vamos aguardar mais informações. Com certeza, vamos trazer e repercutir aqui para vocês durante esta semana. Bom, saindo aqui das notícias do Vasco, repercussão do jogo solidário. Vamos falar sobre o Botafogo, que tem novidades. E hoje a galera pôde acompanhar, né? Em primeira mão, aqui no canal, o treino aberto do Botafogo. Técnico Arthur Jorge, junto ali com uma ação solidária. Os torcedores tiveram presente mesmo ali com muita chuva no Rio de Janeiro. Parabéns à torcida do Glorioso, que esteve presente, que esteve acompanhando aqui conosco também no canal. E foi, de fato, ali muito importante para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E, claro, no treino aberto, o técnico Arthur Jorge também demonstrou muita intensidade, vontade, algumas mudanças na questão tática. Ensaiou ali alguns detalhes para o jogo contra o Júnior Barranquilla. É claro que não vai revelar tudo, a estratégia de jogo. Mas a maior novidade é que, além de Tiquinho recuperado de lesão, Oscar Romero e Diego Hernandes, reintegrado após o episódio, né? Da índice de indisciplina, seguiram para Barranquilla. Vocês puderam acompanhar aqui o embarque do Botafogo. Os jogadores estavam ali. Até o Tietê, de visual novo, também foram para Barranquilla em busca desta classificação em primeiro lugar. O Botafogo já está classificado. Agora é uma final dentro desse grupo contra o Júnior Barranquilla. E eu queria que você, torcedor, colocasse aqui nos comentários o seu placar para essa partida, o seu palpite para essa partida. Será que o Botafogo devolve o placar aqui do Rio de Janeiro 3x1? Vamos lá, vamos apostar. Vou colocar aí o 2x0, o Botafogo, para essa partida, já para se classificar em primeiro lugar do grupo. Agora, outro detalhe, né? É o desfalque do Meia Eduardo, ainda não está recuperado da lesão. E o Savarino poupado para essa partida. Savarino vai ser poupado devido à sequência de jogos que vem tendo pelo Glorioso. Galera, agora trazendo informações do Flamengo, uma notícia do jornalista Bruno Lemos. É que o Flamengo iniciou negociações com o Oscar, considerado o principal alvo para a janela, para a próxima janela de transferências do Flamengo. O contrato do ex-jogador do Chelsea, agora com o Shanghai Ports, expira agora no final de novembro. Mas a sua comitiva está trabalhando para rescindi-lo mais cedo. Então, o Oscar já teve diversas vezes como alvo na mira do Flamengo. Agora, parece que as negociações estão sendo cada vez mais intensas. É considerado muito provável a vinda do Oscar para o Flamengo. Bom, saindo aqui das informações do Flamengo, também o Cruzeiro está monitorando o Michael. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem um bom relacionamento com o Awilau, até por conta da negociação que teve, se não me engano, com o Matheus Pereira. Portanto, o Cruzeiro conseguiu a permanência do jogador, do Matheus Pereira em Belo Horizonte. E agora o Cruzeiro quer o Michael. O Awilau vai dispensar o jogador até para diminuir o número de nomes, de jogadores estrangeiros no seu plantel. E o Michael vai ficar livre no mercado. Portanto, o Cruzeiro aí de olho para trazer o jogador, que atuou pelo Flamengo, pelo Goiás, foi para o Awilau e agora tem tudo para vir para o Cabuloso. Galera, nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, deixa o like, compartilhe, inscreva-se, ative o sino das notificações. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu! Essa semana tem muito futebol por aqui, hein, gente? Obrigado!